Sonhei com um bonito avião que eu fiz de Taquaruçu O motor do avião eu fiz do nó de bambu O tanque de gasolina fiz da casca do tatu E o óleo do motor é do coco babassu Os pneus do meu avião eu fiz de Jaracuçu Os assentos fio de pena de pato e de inhambu Pra segurança eu fiz os cintos de couro cru Também fiz o escapamento do chifre do boizebu Quando eu viajo com a família ficam todos jururu Parece um engranado carregado de Jaracu Primeira viagem que eu fiz foi pras bandas de Jaú O avião saiu roncando foi espantando o urubu Passei por Minas Gerais foi conhecer Caxambu A viagem foi demorada Passei por Foz do Iguaçu Desci em Santa Catarina Na praia de Caxambu Meu avião é muito grande Tem conforto pra chuchu As asas fiz no capricho Só de pena de peru Eu carrego a família do amigo Caramuru Eu tenho um grande apoio É da Índia, da Índia, da Índia Sou filho de Caiapó E hoje vive no Xingu E hoje vive no Xingu